Nerô aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui nesse cenário tecnológico aqui Porque hoje vamos reagir a um canal de invenções aqui dos Estados Unidos, beleza? Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal Nossa, que... Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo Já se inscreva aí no canal agora, não paga nada de grátis Ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos E ser notificado assim que eu posto um vídeo E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, mano Que me ajuda demais, beleza? Então bora aí reagir a esse canal de invenções aqui Então esse aqui é o canal, ele chama Useless Duck Company E basicamente esse cara aqui, ele faz invenções malucas, né? Então, sem enrolação, vamos ver que tipo de invenções são essas aí Então a primeira invenção é... parece que é uma... Sei lá, ele tá fazendo uma cirurgia numa uva, mano Vamos dar uma olhada nisso daqui O que é só isso? O vídeo acabou? Que merda, velho Não entendi nada, mano Esse aqui é bem clássico, eu tenho certeza que você já deve ter visto aí Se você não viu, prepare-se Ele é uma máquina pra fazer o neném arrotar, tá ligado? Então vamos ver qual que é dessa máquina E você, você compraria aí pro seu filho, pra ele arrotar? Vamos pro próximo Esse próximo aqui, ele é tipo uma... Uma válvula de segurança pra caso alguma criança pegue o sabão em pó e queira comer, tá ligado? Vamos dizer que um bebê entrou em uma bolsa de podes Tide e abriu o litro Então para proteger o bebê e preventar de comer um podes A bolsa deploiar um 30 mil voltas de vaso Eu não tava esperando isso, velho Esse próximo aqui, ele é tipo um bolo de aniversário com foguete, tá ligado? Qual que é a função disso, a gente não sabe, né? Mas vamos ver qual que é Ó, ele corta o bolo, mano Esse daí deu bom, parece Tá, é uma bomba Falei com esse pude Pô, fiquei mal feliz que cortou o bolo direitinho Olha lá, mas deu certo Ó, já pulou pro próximo aqui, ó Um robô que ele abre champanhe Vamos ver Mano Tipo assim É uma cera elétrica, velho Ok, então o bolo está aberto Agora é só beber A garrafa está aberta Esse próximo aqui, ele é uma garrafa de... O quê? É um robô Garrafa... É um robô mamadeira Parece que é isso É um robô que dá mamadeira Robô que dá mamadeira, vamos ver Isso é clássico Todo mundo já viu isso aí Ah, tá, eu acho que eu já vi Esse daqui é uma máquina de papel higiênico 2.0 Vamos ver pra que serve Não faço ideia, mano A máquina de papel higiênico 2 Não, aparentemente ela desenrola o papel higiênico E corta sua roupa também Pô, tipo... Precisa cortar a parede, né Segundo teste agora Nossa senhora Que agonia, velho É, acho que é isso Agora é um robô que ele remove as meias Falei que você me cortou O quê que você falou? Eu falei que esse cara, acho que ele devia fazer um estrago nas feiras de ciência da escola Né, mano, o cara devia ser super... Eu sempre tirava o A mais Então é um robô que remove as meias Vamos ver qual que é esse robô aqui Você está pronto para tirar sua roupa Só coloca seu chão em frente do robô E depois tira o botão Ai, velho Nossa, por um momento eu pensei que era o pé dele mesmo, velho Arranco a meia e o dedo nos pés Agora é um aplicativo Android que remove as meias Vamos ver Quando você está pronto para tirar sua roupa Apenas abri a app E depois clica o botão de remover as meias Acontece o botão de remover as meias Dê o botão de remover as meias Agora é o que ela faz um crime teste não sei que é um crime o que é um crime berço tá na cara ok o teste do bebê do berço vamos ver qualquer um simulador de terremoto nossa é bom cortar o papel gênico e o negócio da parede ainda tá isso aqui parece que algum dispositivo wireless que merda de vez só é totalmente inútil esse daqui parece que é uma salada uma máquina para fazer salada ai a saladeira vamos ver como funciona no top tem o display e os controles você usa o botão verde para selecionar o modo então você usa o botão verde para começar a máquina então se necessário você pode usar o botão verde para ativar a emergência nos lados nós temos dois servos que estão conectados a esponhas e esses servos estão conectados a uma barra de meio e os esponhas estão conectados então tudo que temos que fazer é colocar um bolso embaixo e estamos prontos para a salada então é só colocar o bolso ali embaixo e vou dar uma demonstração de como funciona agora vai mostrar como que funciona primeiro vamos provar o modo 1 que é uma torta de salada ok, então essa torta é sobre... 5 minutos é bem próximo vamos provar o modo 2 que é uma forma mais tradicional de misturar a salada finalmente vamos provar o modo 3 que é o modo Turbo esse é o modo Turbo que é uma salada de salada como uma salada de salada ok, então isso funcionou bem o fogo olha isso aqui olha o dedo dele uma salada tostada é toast né tipo, não é tosse é toast parece que essa invenção aqui é uma bomba de bicicleta energizada pelo ar né Powered é quando você energiza alguma coisa vamos ver qual que é dessa invenção aqui riding your bike quando suddenly you realize you have a flat tire o que are you going to do? you could try using one of those bicycle hand pumps but they're complicated and they're hard to use you finally get them figured out they're exhausting you need to stop doing things the hard way and start using the right tool for the job introducing the air powered bicycle pump from the useless stuff company oh the air powered bicycle pump uses the power of compressed air to move a piston back and forth which pumps the bicycle pump for you easy ele ta explicando aqui que a maquina ela usa ar comprimido a maquina usa ar comprimido pra mover a bomba pra poder encher a bicicleta ta ligado? mano não era muito mais fácil usar a bomba pra encher a bicicleta direto quando you're on the trail and have a flat tire the first step is to charge up an air compressor ha 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 claro você tem que ter um um compressor pra poder mano é muito inutil velho next connect the air powered bicycle pump to the compressor place the pump on the tire valve and then relax while the pump does all the work the air powered bicycle pump can be used for cars as well why not surprise your neighbor by chopping up the tires when you see a bubble has formed on the side of the tire that means it's full and you've done a good job meu deus esse daqui ele inventou uma máquina que você não precisa mais de um papel higiênico pra usar o banheiro então vamos direto pra funcionamento da máquina porque aqui no começo ele só explica só então tá lá você fez seu 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 cagão olha isso motor de 12 volts a escova aqui é extra hard tipo é a mais dura que tem tá ligado então vai ficar limpinho sua bunda e aqui limpeza garantida down to the alley depois do uso de abertura então eu queria mostografimbiversar isso como ter um seminário em cima agora vou fazer a demonstração okay você pode ver como coisa é a funcionaria mas claro que artesais não分享 benicendips em minha área estão thatchadas mas eu tenho um baby ok então aqui é o baby que eu encontrei e pra fazer isso é bem simples você só posca eles no seu 했어요 não sei muito sobrecos mas eu acho que você precisa essence ripped by em cima as well Deu a descarga Parece que funcionou o bagulho, velho Eu não sei, é sensacional, velho Lembrando que se você quiser assistir os vídeos lá no canal Direto no canal do The Useless Duck Company Eu vou deixar o link aqui na descrição Vai lá se inscrever porque o cara é top, mano É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Se você gostou, estrala o dedo no like aí Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E lembra de ativar o sino, mano Ativa o sino pra você não perder os próximos conteúdos Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho